. 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 Tem pessoas ali que estão ali porque, na verdade, aqui tem muita mulher bonita. Sinceramente, eu estava olhando ali na noite, camarada, eu acho que em Manaus não tem lugar para pescar melhor do que aqui. Inclusive, é um problema para os homens. Um problema para os homens porque é tanta mulher bonita, tanta menina bonita, o cara fica confuso. Ele olha para onde a pessoa está bonita, ele fica... Eu estava vendo uma ali que já estava lá ficando zarolho. E tanta mulher é duro ser estátua e ficar parada assim, vendo tanta garota passar perto de mim. Porém, Samuel, ainda jovem, ministrava para o Senhor. É isso que Deus quer de você. Deus chamou você para você ministrar. Ministrar significa trabalhar. Trabalhar para Deus. Por isso que quando você tem a oportunidade de trabalhar, trabalhe. Nós vamos ter essa semana uma oportunidade, amanhã eu vou abrir a oportunidade. Nós vamos precisar de mais uns 20, 25, presta certo, escolher o dia dessa semana e colocarmos o resto no crédito que faltou. Isso é a oportunidade de você trabalhar para Deus. Você não ganha aqui, você ganha uma feijoada no máximo, um baré e um pouquinho de água, talvez algum docinho. E você, na verdade, você ganha muito calo, você ganha muito cansaço. E amanhã vai descascar o couro de muita gente que passou o dia com o pé no cimento e a mão no cimento. Mas a tua coisa, você ganhou com Deus, você ministrou para Deus. É isso que nós queremos. É isso que Deus quer. Deus quer jovens que ministrem para Ele. Não perca essa oportunidade. Às vezes eu vejo jovens, e você sabe que eu sou meio cara de pau mesmo. Eu vejo jovens aqui para ser servido. Venha me servir. Venha me servir. Eu estou aqui para ser servido. Qualquer coisa, eu estou aqui para ser servido. Eu não imagino como é que é morar com você em casa. Deve ser um horror. A sua mãe, coitada, é uma empregada que não ganha décimo terceiro. Ah, que horror. Deus não chamou você para ser servido. Deus chamou você para servir. Aproveite essa oportunidade. Essas oportunidades não vão existir para sempre. Deus não vai ter essas oportunidades para você para sempre. É isso que essa lição vai te mostrar. Deus abre uma oportunidade e você pega ou larga. Se pegar, você será abençoado. Se largar, você vai ser condenado. E Deus está escolhendo. Deus está selecionando o povo dEle. Agora, agora, Deus está escolhendo. Entre os homens e as mulheres aqui. Aqueles que conhecem os seus servos para o futuro. Aqueles que vão enterrar suas vidas. As coisas terrenas. Espero que pelo menos você chegue no céu. Por quê? Porque desprezavam as coisas de Deus. Ambos criaram a mesma igreja. Ambos trabalhavam a mesma igreja. Uns amavam as coisas de Deus. Trabalhavam a Deus. Os outros desprezavam. Não era importante. Faziam aquilo. Mas aquilo não era importante. Deus não era uma prioridade na vida deles. Faziam tudo. Cantavam, administravam. Mas Deus, na verdade, não era importante para eles. Bem, aqui no verso 21. Nós vemos que. Quando pais levam a sério essa parte de dedicar seus filhos a Deus. Deus vai abençoar. E dedicar não é apenas fazer uma oração. Quando pequenininho, nos braços. É a oração que eu dedico a esse filho. A ti, aos teus caminhos. Dedicar um filho ao Senhor. É levar esse filho. Criar esse filho no temor do Senhor. É toda noite botar ele para dormir. Contando a história da Bíblia. Orando com ele. Dá muito trabalho você dedicar um filho a Deus. Porque não é um processo. Não é uma oração de um dia. Muitos pais vêm naquele dia da dedicatória dos bebês. E acham. Tem gente até que vem de outras igrejas. Que dizem que vão dedicar bebê. Vamos botar o nosso filho para ver se dá uma sorte. Tipo um cara que queria que eu jogasse uma água menta. Lá no começo dele. Para ver se dava uma sorte lá. Para as coisas. Tirasse assim. Ele achava que tinha algum demônio. Ele queria que eu pensesse lá. E jogasse. Ele pensasse assim. Trouxesse assim uma aguazinha. Pense uma oração. Pense lá. Para dar mais sorte. Mais clientes. Às vezes as pessoas agem em uma oração. Quando a criança nasce. Vai ser o suficiente. Não dedicar o menino ao Senhor. É esse interesse que a mãe de Samuel tinha. Que todo ano. Mesmo longe dela se interessava. Orava por ele. Trazia sempre a sua roupa. A vida de linho. Aquele linho branco. Que era justamente. Isso aqui é um simulismo. Simulismo diz isso aqui. Que pais que vão dedicar seus filhos a Deus. Tem que ter esse cuidado. E ajudar os seus filhos. A se criarem no temor do Senhor. A terem obra de justiça. Muitas vezes pais erram. E não dão essas oportunidades para os filhos. De não darem. Ou exigirem quando pequeno. Ou incentivar. Ou cobrar. Essas oportunidades. Dos seus filhos servirem a Deus. E por causa disso. Deus deu para ela. Três filhos e duas filhas. Ela só aquela mulher que não podia ter filho. De repente. Deus abriu. Abriu a barriga dela. E começou. Começou a ser. Uma. Pé de filho. Começou a produzir. Filhos e filhas. Enquanto isso. O menino Samuel. Grecia. A presença do Senhor. O segredo da sua vida. É a presença do Senhor. O segredo da sua vida. É a presença do Senhor. O segredo da sua vida. É. A presença do Senhor. Bem habituados. Aqueles que aprendem. A viver na presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Não esqueça. Que os olhos do Senhor. Estão em todos os lugares. Você vive na presença do Senhor. Deus. Mas você tem que aprender. A ser consciente dessa presença. E saber que Deus tem tudo o que passa. Na sua telinha. Tudo o que passa na sua telinha. Tudo o que passa na sua vida. Deus. Tem consciência. Deus sabe. E Deus. Sempre está malhando. Ou é agradável. Ou é. Desagradável. Ele. Já bem idoso. Ficou sabendo de tudo. Que os seus filhos faziam. A dor do Israel. E que eles também se deitavam. Olha só. Esses homens pesados. Se deitavam com mulheres. Olha só. Se aproveitavam. Nós temos tido. Ano passado. Nós tivemos problemas. E nós excluímos. Pelo menos uns três. Dois ou três. Que vinham para cá. Porque. Sabiam que aqui. Tinha aquelas mulheres. Muitas vezes. Aquelas jovens. Coração. Atribulada. Às vezes. Aquela pessoa que sofreu. Na infância. Às vezes. Aquela pessoa. Cheia de. 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 Carência. Aquela carência emocional. A Bíblia diz. A Bíblia diz. O apóstolo Paulo. Ele é de. Ele diz. Na igreja. Tem pessoas. Que se aproveitam. Das mulheres. Estão passando por essas carências emocionais. Isso é um perigo na sua vida. Quando você está passando por isso. Mulher é muito suscetível. A canalhas. Quando seus corações passam. Por esses vazios emocionais. Você tem que ter. Quantas vezes. Só. Só. Essa semana passada. Eu aconselhei. Umas quatro mulheres. Eu estou aconselhando mais mulheres. Tá. Em adultério. Do que homens. Mais mulheres. Crentes. Adulterando. Do que homens. Por que? Porque. Tem aquela carência. Você vai ter carência. Na sua vida. Mas você não pode. Se entregar ao diabo. E esses homens. Então se aproveitavam. Eles viam. Eles sabiam. Que eram as mulheres. Carentes. E. Transavam com elas. Isso. Só irritava mais a Deus. Olha. Às vezes. Deus não mata. Na hora. Mas Deus mata. Ninguém. Se engana. De Deus. Se não se chama. Que você se veia. Você colhe. E às vezes a colheita é muito feia. Essa colheita vai ser muito feia. E o pai. Que é um pai meio mole. Do tipo de pai. Que Deus não quer que você seja macho. Você quer macho. Seja um pai. Pai cheio de tarinha e amor. Mas também um pai. Que mete o cinturão. Na hora das lezeras do seu filho. Da rebeldia do seu filho. Quando ele é pequeno. Depois de 12 anos. Esquece. Seu filho já é o que ele vai ser. O filho. O pai que cobra. Que ajuda a crescer. Que ensina. Que tira o tempo. Para educar o seu filho. O problema é que muitas vezes. O pai tentando ganhar dinheiro. Para ter uma casa melhor. Uma casa. Um carro melhor. Termina esquecendo do filho. Que precisa do pai. Para educar. Mãe. Sim. Vai dar cuidado. Vai dar saúde. Para o filho. Mas só o pai. Pode ensinar. O que o pai ensina. É por isso que Deus. Deu pai e mãe. E Deus. De misericórdia. Daqueles que não tiveram. Essa oportunidade. A melhor. É por isso que Deus. De vocês estão aqui. Nessa igreja. Porque Deus. Não estou aqui. Um bando de cabra macho. Para ser seu pai. E Deus. Te deu a oportunidade. Mas você que vai ter. Sua família. Você que vai casar. Com uma dessas jovens. Eu estava até pensando. Hoje. Pastor Leandro. Se continuar assim. Tem gente. Tem dificuldade. Assim. Achar no morado. Você viu. Tem tanta. Tem tanta. Olha. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Sido criado. No Amazon Jovem. Eu acho que eu teria. Casado com. Dezenove. Vinte anos. Porque. Sinceramente. É tanta mulher bonita. É tanta mulher bacana. Uau. Né. E. E parece que tem homem. Tem homem que anda assim.